Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Estes consumirão a terra da Assíria, a espada e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Não sei se você está entendendo este versículo. Este versículo está justamente falando da última guerra, da guerra. Essa guerra se iniciou com Nimrod. Essa guerra se iniciou quando Nimrod fundou Babel e aquelas cidades ali na Babilônia e também fundou Nínive, ali na região da Assíria. Assim surgiram através de Nimrod o governo humano, já num princípio de desafio a Deus, de oposição a Deus. Dizer para o homem que o homem não precisa de Deus, o homem pode viver independentemente de Deus. Então, este é o governo humano em oposição a Deus, que vai, este ambiente de oposição a Deus vai se encrudecer, vai ficar cada vez mais forte no final dos tempos. Este é o Nimrod e a Assíria. E Nimrod se transformará em anticristo. E a Assíria se transformará no futuro Império Romano, que dominará com seus exércitos, lutarão contra o povo de Israel. E nós vamos descer do céu para pisar o lagar da ira de Deus. É para essa guerra Deus está convocando você. É para essa formação militar, Deus está precisando de você. E principalmente vocês, jovens, vocês serão um presente do céu, a bênção do céu para Deus. Tu, ó Rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Essa estátua representa exatamente o governo humano em oposição a Deus. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Queridos irmãos, você que se apresentou voluntariamente, você se sentiu honrado em se consagrar para a sua guerra, para a guerra do Senhor. E você que é o jovem, que foi dado de presente para Deus no seio da aurora, quando despontou, está despontando a hora, Deus despertou vocês jovens, vocês foram dados para Cristo também, esse exército de jovens santos. Isso tudo, sabe? É para quê? Para que juntamente com Cristo, vocês virão juntamente com Cristo como essa pedra. Você sabia disso ou não? Nós vamos fazer parte dessa pedra juntamente com Cristo. Essa pedra, olha aqui, essa pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estil, e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Os reinos desse mundo vão desaparecer. Hoje parecem tão poderosos, hoje parecem tão valentes. Eles podem falar palavras, falam grosso contra Deus e tal, mas queridos irmãos, Todas essas nações serão esmiuçadas. Por quem? Por Cristo juntamente conosco. Quem se habilita? Quem voluntariamente se apresenta? Quem quer fazer parte das gotas do orvalho e da aurora? Você vai participar disso. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e que encheu toda a terra. E essa grande montanha é o reino de Deus. Esse é o sonho também, a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, o rei dos reis, ao quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia! Então eu me sinto muito honrado para poder participar dessa coisa gloriosa. Sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, quer fazer parte disso? Eu me sinto honrado. Me sinto honrado e Deus me convocar. Me sinto honrado, Deus me admitir para fazer parte desse processo de poder participar dessa última guerra. Mas, irmãos, não se enganem, essa última guerra não será a que dá terra. Nós ainda vamos viver, queridos irmãos, vamos viver para o Senhor, esperando a volta do Senhor. Vamos viver uma vida de justiça. Vamos viver uma vida de realidade. Ouvindo a palavra profética, praticando a palavra profética, sendo obedientes a Ele. Queridos irmãos, nós vamos ser esses vencedores, lutando pelo seu reino. E quando chega no momento de arrebatamento, nós vamos ser arrebatados. Quando formos arrebatados, vamos para o céu. E lá no céu, onde está Sião, o Sião Celestial está lá no céu. E de lá que nós vamos nos juntar com Cristo, nas bodas do Cordeiro. Quando eu e você, queridos irmãos, vivemos aqui na terra, lutando pelo reino do Senhor. Vivendo num estado de vencedor. Eu posso não ter chegado ainda no estágio de maturidade total. Mas eu posso, a partir de agora, ser aquele que se sente honrado. Para, por Deus, me chamar, me convocar para essa última guerra. Para terminar com os reinos desse mundo. Eu me sinto muito honrado. Eu quero viver para o Senhor, apesar de todas as minhas fraquezas. Não importa. Mas eu quero viver para o Senhor. Queridos irmãos, vocês serão vencedores. Vocês vão ser arrebatados. E quando Deus nos arrebatar, Ele vai nos arrebatar para o Sião do céu. Tanto é que os 144 mil de Apocalipse 14, estarão juntamente com o Cordeiro de pé no Monte Sião.